E aí galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui no canal War Machine Gamer. Meu nome é Cassiano e trago pra vocês mais um vídeo de Nanatsu no Taizai Global. Pessoal, neste vídeo aqui a gente vai estar gastando o nosso ouro aí no sorteio de equipamentos, mano. Aproveitando assim também o evento da Diane que acaba hoje, né mano? Hoje é dia 22 de junho, amanhã o evento da Diane já está sendo retirado aí. E vamos aí pessoal, juntei bastante ouro, tô com 50 milhões de ouro ali. Será que eu vou gastar tudo aqui, mano, no sorteio de equipamento? Acompanha o vídeo até o final e você vai ver as recompensas que nós vamos estar ganhando com todo esse ouro. Antes de tudo, mano, eu te peço que você se inscreva aí no canal. Se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, ativa a notificação, espero não perder nenhum conteúdo do canal. Deixando o teu likezão nesse vídeo, que o teu like é importante e ajuda bastante a compartilhar esse vídeo pra geral. E vamos lá, né galera, gastar todo esse ouro aí com as invocações. Então eu vou estar indo aqui, né, nas invocações aqui, sorteio de equipamentos. Então, mano, já tenho aqui um sorteio gratuito, né, vou logo estar fazendo. Olha aí. Um equipamento R. Lembrando, galera, que quando a gente faz automático, automaticamente ele faz, ele troca por pedras de melhoria. Mas agora eu vou logo fazer essa daqui, né, que é o sorteio de safira. Vou estar marcando todos aqui, né. Pronto. Vou botar aqui sorteio consecutivo. Vamos lá. Olha lá. Quando a gente puxa aqui, aí já vai, mano. É automático. Foi. Olha lá. Viram? Olha como é rápido, mano. Super rápido. Esse sistema agora tá top demais. Olha aí, a gente ganhou aí bastante pedras, né, mano. Ganhou três pedras. E olha, aumento de taxa e ultra sucesso ao reciclar equipamento. Você tá vendo aqui que esse bônus da Dianas também está funcionando aqui. E isso é muito bom pra nós, mano. Porque a gente vai estar ganhando bastante pedra. E é o que eu quero, né, mano. Olha, a gente ganhou bastante pedra aqui, né. Três pedras, quatro estrelas. Seis pedras aqui, três estrelas. Agora o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar fazendo o sorteio aqui, mano. Aqui é que o bicho pega, pai. Vamos usar aqui, primeiramente, né, o nosso ouro. Vamos lá. Sorteio consecutivo. Continuar. E foi. Vamos ver, família. Vamos ver. Cada sorteio custa 200k de ouro. Olha lá, ó. Estamos com 50 milhões. E vai. Mano, eu quero muita pedra, mano. E tá indo, hein, família. Vai lá. Vamos ver aqui. Eu acho que eu não vou gastar tudo, não, mano. Não sei se eu tenho coragem de gastar 50 milhões, cara, aqui. Bom, se as recompensas for boa, eu gasto tudo aqui, mano. Eu nunca tinha feito isso, mano. Todo mundo tem feito isso. O máximo que eu gastei aqui, família, foi... Foi o quê? 2 milhões de ouro. O máximo que eu gastei aqui. Caraca, mano. O que nós aguarda ali? Quando chegar em 10 milhões, eu paro. Já tá em 48 milhões ali. Né, mano? Vamos lá. Eu ainda tenho bastante espaço ali. Tenho 29 espaços ainda. E tá completando, hein. Vixe, vai lotar. Vai lotar, vai lotar. Vai acabar lotando ali o nosso espaço do inventário restante. Olha aí. Tá 46 milhões agora. Eita, pai. Ó. Olha aí, ó. Vamos lá. Vou botar aqui pra gente ver o resultado, né? Tá ganhando bastante pedras. 3 estrelas, cara. A gente ganhou já bigorna ali, ó. Ganhou os martelos de vez. Eu aqui também. Ganhou uma pedra de melhoria ali. 5 estrelas. Olha isso, mano. A gente já gastou já 8 milhões e 200. Vou deixar aqui na tela aqui, né, mano? Tá fazendo lá. Tá subindo. Tá subindo, família. 30 pedras já. 9 milhões gasto. Olha a bigorna subindo aí também. Tem 25 bigorna. Já foi pra 3 pedras de melhoria ali. 5 estrelas. Que top, mano. Eu acho que é uma das melhores coisas que eu tô fazendo aqui, hein, família. Já vai 50 sorteio consecutivo. Ainda bem que eu juntei bastante ouro, mano. Eu consegui esses ouro, família. Farmando também na masmorra de SP lá, né? Os baús de tesouro. Aproveitando todos os eventos onde tinha baús de tesouro eu tava farmando. E também, galera, eu deixei 2 dias sem parar farmando o livro. Quando eu tava tendo o que aconteceu ontem, o desconto de vigor na masmorra de SP lá. O desconto de vigor na masmorra de livro. E eu deixei lá, mano. Farmando os 2 dias que tava lá. Com desconto de vigor. Deixei farmando os 2 dias. Consegui farmar bastante livro, mano. Cerca de 4 a 5 mil livro. Eu não lembro direito. De 4 a 5 mil livro. Vendi todos esses livros. Vendi todos os meus baús de tesouro. E aí consegui adquirir 40 milhões de ouro. Porque 10 milhões eu já tinha. Caraca, família. Já vai em 13 milhões, hein, família? 13 milhões e 800. Já temos aqui, ó. 44 pedras, 4 estrelas. Temos aí 38 bigorna. Temos também aí 9 martelos. 5 pedras de melhoria, 5 estrelas. E 148 pedras de melhoria, 3 estrelas. Bom, o meu inventário já tá enchendo ali, ó. O meu inventário já tá enchendo, hein, família? Será que tem como aumentar por aqui? Tem não. Vai lotar o meu inventário. Vai lotar, vai lotar. Só tem 3 espaços agora. Caraca, mano. Olha isso, velho. Ó, tô com 34 milhões já aqui. Quando lotar, vai parar, mano. Lotou. Encheu, família? A gente gastou aqui 18 milhões de ouro. E a gente conseguiu adquirir 50 pedras de melhoria, ó. 50 pedras de melhoria, 4 estrelas. 44 bigorna. 10 martelo. 6 pedras de melhoria, 5 estrelas. E 177 pedras de melhoria, 3 estrelas. E aqui no bônus a gente já tem aqui, ó. Mais 17 pedras, 4 estrelas. Mais 10 pedras, 3 estrelas. 86 duas. E 3 mil pedras de melhoria aqui. Né, mano? Daquelas que a gente faz com 18 mil. Isso, família. Com 18 mil de ouro. E aí, galera. Valeu a pena? No meu ponto de vista, valeu a pena demais, mano. Demais. Vamos aqui, vamos aqui. Vamos aqui no nosso... No king. Vamos aqui no king. Ainda temos 33 milhões ali de ouro. Olha quantas pedras de melhoria eu tô aqui, ó. Cês tão vendo aí, né, mano? Quinhentas e noventa e três, 3 estrelas. Eu vou... Botar todas essas aqui pra... Ó. Poxa, mano. Deixa eu olhar aqui o meu inventário, né, mano? Deixa eu olhar o meu inventário logo. Vamos aqui no inventário. A gente tem que abrir espaço aqui, mano. Pra entrar mais itens. Temos que abrir espaço aqui, ó. Tá lotado. Deixa eu ver o que que eu vou fazer aqui, mano. Ó aqui a bigorna. Ó quanta bigorna tem, ó. Ó, ó. Olha. 100, 200, 300, 400, 50 bigorna. 450 bigorna ali, mano. Certo. Aqui tem as coisas de despertar. Tem uns livros aqui também, né, mano? Tem esses livros aqui, cara. Não sei se eu vendo. Tem a gente precisa de bastante livros, né? Mas eu acho que eu vou vender pelo menos esses daqui, cara. Vou vender. Já abriu aqui mais um pouquinho de espaço. Dois slots. O que tem demais aqui também. Essa pena aqui também tem muito. Vamos lá. Essas pedras de melhoria aqui, galera. Eu vou vender um pouco delas. Eu tenho muita, muita mesmo. Já abriu espaço aqui. Vou comprar mais um. Fica 305. Vou comprar mais um. Pronto. Eu acho que agora já dá uma boa quantidade. Já tá com uma boa quantidade, né, mano? Aqui, né? Aberta, né? Tem mais o que aqui? Eu tenho bastante pedra de melhoria dessa, mano. Bastante mesmo. Eu acho que eu tô com 7 mil, né, mano? Nem prestei atenção ali. Mas vou vender mais um pouquinho aqui. Porque a gente já vai adquirir bastante, né? Pronto. Agora sim. Agora vamos voltar lá pro nosso sorteio. Vamos voltar pro nosso sorteio aqui. Sorteio de equipamento. Vamos botar aqui novamente. Tá tudo marcadinho aí certinho. E vamos embora. Vamos lá. Começou de novo, família. Vamos lá, mano. Eita, que maravilha. Muita pedra de melhoria, mano. Já começou aí com bigorna. Vamos embora. Negócio tá bom. Negócio tá bom. Bastante bigorna já, mano. Eu... Galera, eu tô fazendo isso porque eu quero deixar todo meu time full SSR 5 estrela, mano. É mais fácil você adquirir ouro nesse game do que você adquirir pedra de melhoria, do que você adquirir bigorna, do que você adquirir batelo. Então, mano, todo investimento que eu tô fazendo aqui vale muito a pena. Galera, eu consigo adquirir ouro, ó. Rapidão, mano. Rapidão. Mais bigorna. Pedra de melhoria. E também aquele martelo lá é o mais difícil de você conseguir, né, mano. Então, vamos embora. Se você quer deixar tua conta top, se você quer maximizar tua conta, deixar ela impecável, é desse jeito aqui, mano. É desse jeito, mano. Desse jeito. Você farmando também... Quando tem um evento da Diane, você tem que aproveitar bastante, mano. Bota pra farmar lá bastante equipamento e vai reciclando, vai reciclando, vai reciclando. Você aproveitando os eventos dessa forma, mano, você cresce no jogo rapidamente sem precisar você gastar nada, entendeu? Então, é isso que eu tô fazendo. Olha aí. Já farmei bastante equipamento, reciclei tudo no evento da Diane, mano. Consegui muita coisa, muitas pedras de melhoria. E com esse ouro que eu tô gastando aqui pra conseguir pedras de melhoria, aí, mano, vai ficar topzera, mano. Vocês viram lá a quantidade de pedras de melhoria que eu tenho, né, velho? Olha aí, ó. Já apareceu um martelo ali pra nós. Olha a bigorna subindo. Oh, que maravilha, mano. Eu acho que depois desse vídeo aqui, galera, muita gente vai fazer o mesmo. Muita gente vai fazer o mesmo. Olha, velho. Já tá com 300, olha. O espaço ali já tá subindo de novo, ó. Já tá faltando espaço novamente, velho. São muita coisa, mano. Tem muita coisa no meu inventário, galera. Muita coisa mesmo. Olha aí, ó. Já foi 20. Pera aí. Ó. Já conseguimos adquirir aí bastante pedra, né, mano? Bastante pedra mesmo. Show de bola. Pronto. Como o nosso inventário vai encher novamente, a gente vai ter que esvaziar aqui, mano. Vai ter que esvaziar, porque eu preciso... Porque amanhã não dá tempo de eu fazer mais isso, mano. Porque amanhã já acabou o evento. Vou comprar aqui. Vou ficar logo liso de diamante. Já abri aqui mais 300 e... Vou com 320 agora. Vou vender mais pedra de melhoria daquelas outras. Não. Dá pra mim fazer... Dá pra mim diminuir, né, galera? É. Dá pra mim diminuir. Eu vou aqui no King. Vou aqui no King. Vou falar aqui com o nosso amigo King. E a gente vai estar... É... Diminuindo aqui a quantidade. Deixa eu ver aqui. De livros... De livros aqui é muito importante, ó. Temos bastante cálice também. Isso é farm, mano. Isso aqui tudo é farm, galera. Quanto mais você farma, mais forte você fica nesse game. Vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, velho? A gente tem que diminuir essa quantidade de coisa aqui, mano. Espera de melhoria. Temos aqui bastante. Vamos botar de... Essas aqui pra maior. Pronto. 43. Subiu aqui. Olha. Olha a quantidade de pedra que a gente dá. Vamos aqui também. Se eu botar máximo, vai subir 127 pedra, mano. Olha isso, velho. Só que eu vou precisar de pedra de melhoria 3 estrelas também. Vou precisar. Quero botar alguns itens R pra o meu time. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Pronto. Já fiz 79. Ficou ali, ó. 299 pedra, mais 100. Agora, vamos ver como é que tá o nosso inventário aqui. Tudo ao vivo, mano. Tudo ao vivo. Pronto. 96. Certo. Vamos vender algumas pedras aqui. Deixa eu vender isso aqui também. Muito item, mano. Tem muita coisa aqui, ó. Pra despertar, tem bastante item de despertar, entendeu? Então, tudo isso aqui, galera, é farm. Tudo isso aqui é farm. Vamos vender essas pedras aqui, que isso aqui ocupa bastante espaço. A gente tem bastante. Tem bastante, mano. E a gente já vai adquirir bastante ali também, né? Pronto. Agora vai. Agora a gente consegue gastar o restante. Agora a gente consegue gastar o restante. Vamos lá. A gente vai ficar um pouquinho grande, né, mano? Mas... Vamos lá. Voltou. Pro sorteio. Agora eu acho que dá pra gente gastar tudo, hein? Vamos lá. Peraí. Eu botei certinho, mano. Eu botei certinho aqui no sorteio. Tá certinho? Deixa eu olhar. Não, tá certinho. Tá certinho. Vamos voltar. Olha aí. Foi. Agora sim. Vamos lá. Tem 25 milhões ainda pra nós. Olha lá. Bigorna. Pedra de melhoria. 5 estrelas. Pedra de melhoria. 4 estrelas. E a gente tá aproveitando o evento de aumento de taxa de sucesso no ultra sucesso ao reciclar equipamentos. Então o bônus da Diane também funciona aqui, entendeu? Por isso que vale a pena fazer isso. Vamos lá. Já foi 10. Foi 10 sorteios já. Eita, poxa. Nesse sorteio aqui as coisas já começaram a ficar boas. Martelo. Pedra de melhoria. 5 estrelas. Quanto mais pedra de melhoria 5 estrelas vem, mais bigorna. Mais martelo. Melhor pra nós. Aquelas pedras de melhoria simples. No instante enche o inventário. Já foi. Já tem 500 ali. Rapidão ela enche o inventário, mano. Isso é quem enche o inventário, entendeu? Ó, 282. Pra 320 ainda tem bastante espaço ali. Vamos ver. Vem pedra de melhoria 5 estrelas, mano. Pera de melhoria 5 estrelas. Chega, papai. Bora, Diana. Aumenta esse... Bora, Diana. Aumenta essa taxa aí pra nós. Ó, já foi mais uma ali. Ó, mais uma. Caraca, família. A gente... Ó, deixa eu ver quantas pedras de melhoria eu tô. Ué, 323 pedras de melhoria 4 estrelas até o momento. Martelo. Tô com 22. Bigorna. Tô com 497 bigorna. Olha que maravilha. Tô aqui com 108 pedras 5 estrelas. 406 pedras 3 estrelas. E 8.818 pedras normais, mano. Caraca, velho. Ó lá, mano. Ó lá. Já estamos com 16 mil. Já estamos com 16 mil. Já foram mais 46 sorteios. Tô ahorrando 50 milhões aqui, mano. Foi 50 milhões de ouro. É muito dinheiro, mano. É muito ouro. E é muita pedra pra conta. Ô, papai. Agora sim a gente vai ficar competitivo no PVP Elite, hein, família. Agora a gente vai ficar top, mano. Vamos que vamos. Ixi, mano. Chega a estar cansado, ó. Chega a estar cansado o sistema já de tanta... De tanta... De tanto sorteio que eu já fiz, mano. Ué, já tá cansado aqui. Olha, mais... Já foi mais martelo aqui. Galera, se eu tivesse 100k de ouro, eu gastava aqui, mano. 100k de ouro se eu tivesse, eu gastava aqui. Que vale muito a pena, mano. Olha aí. Vamos ver aqui. Temos mais 12 milhões ali. Guardado. Temos 319 espaços ainda ali. Vamos até ver até onde a gente consegue ir. Já tem mais bigorna ali, ó. Top. Top demais, família. Top demais, mano. Bora. Torrar tudo. Quero nem saber, mano. Tem que aproveitar esse evento. Esse evento vem de mês em mês, se eu não me engano, só. O evento da Diane. Já foi mais 50 bigorna ali, ó. Martelo pra caramba. Temos bigorna. Tá caramba, mano. Bigorna agora a gente já tá com 525 já. Top demais, família. Top demais, mano. Caraca, mano. Quantos minutos já tá o vídeo? 20 minutos, velho. Não é fácil gastar 50 milhões aqui, não, hein, mano. Leva tempo, hein. E agora? Já vai 94, ó. Já vamos completar 100 sorteios já. 100. Já temos... Já estamos com 6 milhões aqui já. Ainda tem espaço lá pra nós. 10 pedras de melhoria. 5 estrelas. Só aumentando, só aumentando. Pera de melhoria, 4 estrelas. Já estamos com 382. Vou torrar tudo, mano. Vou ficar liso. O espaço ali tá com 317. 3 milhões apenas faltando. 3 milhões faltando. 10 e 9. Olha aí, galera. Bom demais, mano. Bom demais, família. Tu é doido, velho. Nunca consegui tanta pedra de melhoria assim, mano. Com esse evento do... Pronto. Terminou, família. Vamos ficar por aqui. Já completou o nosso armazenamento. Então, a gente já... Aqui a gente conseguiu 70 pedras. 70 bigorna. A gente conseguiu também aqui 11 pedras de melhoria 5 estrelas. 53 pedras de melhoria 4 estrelas. 13 martelos. E aqui 245 pedras 3 estrelas. Aqui no bônus, mais 15 pedras de melhoria 4 estrelas. 3 mil pedras de melhoria. É 109, 2 estrelas. E 13, 3 estrelas. Top, mano. Topzera, família. Topzera. Caraca, mano. Ficamos com 2 milhões aí. Pelo menos pra gente precisar pra alguma coisa que a gente gasta, né? Depois a gente farma mais ouro. Meu Deus, cara. Cara, que top, família. Que top, mano. Vamos ver quantas pedras... Meu Deus, olha aí. Tô com 115 pedras de melhoria aqui, ó. 5 estrelas, né? Olha isso, mano. Caraca, velho. Se eu botar aqui, ó. Já dá mais 108. Mais 108. E se eu botar aqui, ó. 65 a mais pedras de melhoria aqui, ó. Mais 65 pedras de melhoria. Poxa, mano. Que god, velho. Agora a gente... Agora a nossa conta vai ficar top, hein, família? Agora a nossa conta vai ficar top, família. Vai ficar top demais, mano. Deixa eu botar aqui pelo menos umas 70. Agora a gente não tem mais, mano. Não tem como não. Não tem espaço não, pai. Eu vou ter que vender aquelas pedras de melhoria lá embaixo. Veja aqui, ó. Desocupar espaço tem muita, mano. Já tô estudando. Acho que eu tô com umas 10 mil aqui. 10 mil dessa daqui, ó. Abri um espaçozinho, né? Vamos ver aqui quantas pedras de melhoria a gente tem. Vamos aqui falar com a Diane. E aí, galera. Vocês aproveitaram esse evento da Diane como eu, mano? Eu aproveitei demais, família. Ó, tô com 10 mil, velho, ainda. 10 mil, mano. Tô zerado aqui de equipamento. Você vê que eu reciclei tudo, né? Só pra você ver que eu reciclei tudo. Pronto. Vamos aqui. Aqui. Eu vou deixar algumas pedras de melhoria ali. Porque eu preciso fazer uma melhoria nos equipamentos. Com essa espera de melhoria 3 estrelas. Que é equipamentos R, entendeu? R. Então, eu tenho que deixar um pouquinho. Vou botar aqui 80. Ó, já foi 80 pra caixa. Ficou 168 ali. E eu vou pegar essas daqui também. Vou subi-la. Pronto. Agora ficou 187. E aqui, ó. A gente vai subir pra... Ó, fica 78 pedra a mais. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Estamos com 193 pedras de melhoria. 5 estrelas. Galera. Galera. Topzera, mano. Aí é god, hein, família? Tamo junto, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que da próxima vez, mano, que tiver o evento. Se você não aproveitou esse evento. Quando ele voltar novamente. Que você aproveite aí da mesma forma que eu aproveitei. E tamo junto, mano. O vídeo ficou grande, mas eu quis mostrar pra vocês aí quanto de... É... As recompensas que você ganha ao gastar 50 milhões de ouro. Sento que ali eu estava aproveitando o evento da Diane. Lembre-se disso. Olha aqui, ó. Bigorna a gente tem até umas horas, mano. Bigorna. 100, 200, 300, 400, 550 bigorna. Ó, 32 martelos aqui, ó. Top, mano. Top. Eu tô cheio de livro. Eu tô cheio de cálice. Eu tô cheio de tudo, mano. Meu Deus, aí. Tá top demais. Valeu, família. Tamo junto. É nóis. Música Legendas por TIAGO ANDERSON